O meu amor está mostrando aqui para vocês a delícia que nós estamos, bom, comendo, né? Lógico. E a gente vai aprender a fazer hoje pão de vinho com uva paz. Olha só que maravilha! Vamos saber como a gente vai fazer essa maravilha? Vamos lá, então! Perfeito! A nossa receita do nosso delicioso pão de vinho com uva passa, né? Que o meu anjo adora. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui, olha, uma vasilhazinha, né? Porque a gente vai fazer a nossa esponjinha do nosso fermento. Aqui nós temos 500 gramas de farinha de trigo, de preferência também sem fermento. A gente vai adicionar aqui, olha, um pouco de farinha de trigo, até também para ajudar alguns amigos aí que têm essa dificuldade. Adilson, eu preciso hidratar o nosso fermento, o fermento seco. Gente, olha, isso aqui que a gente está fazendo, você pode fazer no fermento seco ou no fermento fresco, tá certo? Aqui eu estou colocando uma quantidade, não tem medida não, tá? Uma quantidade que você achar que seja necessária, está até muito aqui, olha, seja necessária para a gente fazer uma esponjinha, né? Então aqui eu tenho 40 gramas do nosso fermento fresco, mas se você estiver usando o seu fermento seco, pode adicionar 10 gramas aí que é o suficiente. A gente vai colocar aqui, olha, juntamente com a nossa farinha de trigo. E aqui eu tenho também 30 gramas do nosso açúcar refinado. E esse açúcar refinado aqui, eu vou colocar uma colher do nosso açúcar junto para a gente fazer aqui, olha, para ajudar a alimentar o nosso fermento. Isso que a gente está fazendo, você pode estar fazendo também juntamente com o seu fermento seco, tá certo? Então, olha, isso aqui é só a gente dar aquela mexidinha. Vamos adicionar aqui uma água, a quantidade de água, o suficiente para a gente fazer uma pastinha. A nossa água está em temperatura ambiente, tá? Vamos misturar. Isso aí, olha, perfeito, olha. Já demos aqui uma mexidinha. É interessante que a gente não adicione muita água também, até para que a nossa massa também não fique muito úmida, tá certo? Então é o suficiente para a gente ter essa pastinha aqui, tá certo? Tá bem? Então agora aqui a gente vai cobrir ela com um plástico e vamos deixar ela aqui, olha, fermentando 20 minutos, tá bom? Então vamos esperar aí. Prontinho aí, olha, já deixei ela cobertinha com plástico, né? Então aqui, olha, vamos ver como é que está, meu anjo. Olha só, que lindo. Ah, meu Deus, e o cheiro, então? Não tem nem o que dizer, né? Então deixa eu pôr aqui do nosso ladinho aqui, olha, o nosso fermentinho, porque agora aqui a gente vai adicionar primeiramente os nossos ingredientes úmidos. O restante da nossa farinha de trigo, né, juntamente com o restante do nosso açúcar, que eu falei para vocês que eram 500 gramas de farinha de trigo e 30 gramas de açúcar. Então vamos misturar aqui o restante. Vamos colocar aqui também 10 gramas de sal. Vamos colocar aqui também 15 gramas de melhorador de trigo. E vamos mexer aqui, olha. Aí, olha, perfeito. Damos uma mexidinha aqui. Vamos colocar na nossa mesa. E agora aqui a gente vai adicionar os nossos ingredientes úmidos. Vamos abrir aqui um ovo no centro. E aí a gente vai adicionar aqui agora o nosso fermentinho, que já está aqui dentro hidratado. Vamos colocar aqui. E aqui a nossa parte deliciosa, que é o nosso vinho, que a minha princesa ama. Então aqui, olha, eu tenho 150 ml de vinho. E aqui eu vou sugerir para vocês o seguinte, olha, a quantidade de doce que tem nessa massa, como a gente fala, a quantidade de açúcar também decorre também do vinho, tá? Aqui eu tenho vinho tinto, suave. Se você quiser usar o vinho branco, se você quiser usar o vinho seco, pode fazer a mesma quantidade, tá? Que não tem problema não. E agora as quantidades de açúcar também é a mesma, tá certo? A menos que você goste dele bem docinho, você pode colocar aí mais umas 20 gramas de açúcar. A gente não gosta não, mas tá bom. Então aqui a gente vai adicionar juntamente o nosso vinho. E vamos mexer aqui a nossa massinha, juntamente, lógico, com a nossa água, se a gente precisar. Mas a gente possivelmente nem vai precisar de água aqui, ó. Então vamos mexer, amor. Olha, o cheiro já dá vontade de comer desse jeito, né amor? Nossa, que cheiro gostoso. Então a gente, ó, a massinha, ela tá, ó, tá vendo? Até meio pegando. Se por acaso a qualidade do seu trigo aí estiver absorvendo muito líquido, ela vai ficar mais mole que isso. Então você joga um pouquinho de trigo aí somente mesmo para ele desgrudar da nossa mesa e também das nossas mãozinhas. Então, porque agora, aqui a gente vai adicionar essa deliciosa opção. A gente vai dar a opção da uva passa. Porém, se você não gosta de uva passa, não põe, tá bom? Não precisa colocar, não. Aqui eu vou colocar 60 gramas de uva passa. E aí a gente mistura juntamente a nossa massa. Ó, e aí a gente vai mexendo aqui, olha, vamos sovando a nossa massa até a gente chegar no nosso ponto de véu. E aí eu vou dividir a nossa massa aqui em duas ou três partes, né? Depende muito também do tamanho que você quer que os seus pães fiquem. Então aqui a gente vai mexer, né? Vamos sovando a nossa massa aqui até o ponto de véu. Dividir nossas porções e vamos deixar em dez minutinhos aqui para a gente poder mexer ela e modelar, tá bom? Vamos lá. Perfeito. Aí, ó, que a princesa mostrou para vocês, ó, depois que a nossa massinha está cilindrada, né? Olha, está bem já fermentadinha. Dez minutinhos já foi o suficiente para ele já começar, ó, criar ar dentro da nossa massinha. Então, aqui, ó, meio que rapidinho, né? Para a gente poder não deixar a nossa massa aqui fermentar demais, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui, ó. Sempre esticando, ó. A gente vai abrir uma tirinha, né, de massa. Aqui, gente, olha, deu 419 gramas cada parte, ó. Então ela rende bem. Então agora aqui a gente enrola o nosso filãozinho, ó. A gente vai fazer um filão, mas você pode estar fazendo também redondo também, tá bom? Então aqui, ó, então os pedacinhos de uva passa aqui fica delicioso, ó. Então aqui a gente vai enrolar, ó. Sempre dando uma apertadinha aqui, olha, agora para a nossa pontinha, ó. A gente vai dar uma leve pressão aqui para baixo, ó, na nossa lateral, ó. Deixando o friso do nosso pãozinho aqui para baixo. Apertando para que ele não corra o risco de abrir, ó. A gente vai deixar ele assim bem, bem rústico mesmo, ó. Tá vendo? Vamos apertar aqui nas laterais para ele ficar esse modelo aí em filãozinho. Vamos pegar uma forma devidamente untada somente com óleo. Vamos pegar aqui o nosso frisinho aqui no nosso pão, ó. E a gente vai deixar ele crescer dessa forma aqui. Porque a nossa forma, né, ela é grande, mas se você não tiver a sua forma de padaria, tiver a sua forma de casa, aquela de alumínio, você pode colocar ele transversal. Se você quiser colocar ele assim também. Mas é que desse jeito aqui ele vai ganhar mais volume, né, nas nossas pontinhas. E aí a gente vai deixar dessa forma aqui. Porque antes de levar para o forno, a gente vai, lógico, deixar 80% do tamanho que vocês estão vendo aqui. E antes de levar para o forno, a gente vai dar o pote. E aí a gente vai fazer o que a gente vai fazer em cima, né? Que a gente vai colocar a farinha de trigo antes da gente colocar no forno, tá? Então eu vou acabar de modelar eles aqui. Vamos deixar eles crescerem. E aí depois eu mostro para vocês antes de levar para o forno. Tá, olha aqui. Perfeito, né, gente? Olha aí a minha princesa mostrando para vocês. E já está na hora da gente colocar o nosso lindo, maravilhoso pão de vinho no forno, né, meu anjo? Olha, tá vendo como já cresceu? Olha, está maravilhoso, gente. Olha que coisa mais linda. Então agora aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai dar a opção para vocês. Você pode estar pincelando gema em cima também. Você pode jogar gergelim, aveia, mais uva passa, enfim, o que vocês quiserem. Aqui a gente vai sugerir para vocês colocarem aqui uma cobertura feita com farinha de trigo e amido de milho. O que seria aqui? A gente vai colocar 100 gramas de farinha de trigo dentro de uma vasilha. E vamos colocar aqui também 20 gramas de amido de milho, mais conhecido como maizeno. Então aqui a gente dá uma misturadinha nesses dois aqui, ó. Somente mesmo para a gente poder incorporar. Não é necessário que a gente fique muito tempo aqui não, tá? Olha, só para mexer aqui mesmo, ó. Mexemos aqui, perfeito. Está vendo como ele fica? Ele fica mais puxadinho para o branquinho, para que quando a gente assar ele fique bem esbranquiçadinho. Então agora aqui a gente vai fazer o quê? Vamos pegar uma peneira, vamos colocar aqui, ó, essa mistura. Ó, uma quantidade aqui já que dê para a gente fazer em todos os pães. Então aqui, ó, você dá aquela nevada por cima do seu pão, ó. Isso é só uma sugestão, tá certo? Se você não quiser também, não tem problema, não precisa colocar. Ó, desse jeitinho. Para que ele fique com uma outra aparência. Vamos pegar aqui o nosso cortadorzinho, né? A gente tem aqui um estilete próprio para pão mesmo, né? Se você tiver aí uma gilete ou uma faquinha bem fina. Se for gilete, toma cuidado, com muita calma. E aí você faz o desenho que vocês queiram, tá certo? Aqui a gente vai fazer deitada o nosso estilete. Aqui a gente vai fazer um corte, ó. Dessa forma aqui, ó. Bem fundo, ó. E o outro aqui, ó. Aí, lógico, vocês vão fazer aí o corte que vocês quiserem, tá certo? Então aqui a gente vai fazer um corte todinho. Dessa maneira, certo? E o outro aqui a gente faz como, amor? Você quer fazer? Então vamos fazer aqui um desenho bonitinho. Eu vou fazer um desenho aqui, ó. Bonitinho aqui. Um outro para lá. Sempre assim, ó. Deitando, tá? O seu corte. Para que quando ele assar, ele abra essa pestana aqui, ó. Tá certo? Beleza? Então, olha. Mais ou menos isso aí, tá certo? Então agora aqui a gente vai assar em uma temperatura de 200 graus. Por aproximadamente aí de 18 até 30 minutos. Mas depende muito do seu corpo. Porque quando ele está esbranquiçadinho, você pode não parecer. Não vai dar muito para ver. Mas as laterais dele já deu aquela amareladinha. Perfeito, tá bom? Então agora eu vou assar. Vou mostrar para vocês o resultado final, tá? Aguenta aí. Perfeito. Gente, olha só que coisa mais linda. Olha, gente. Eu estou até encantado aqui mesmo com o resultado final do nosso pão de vinho com uva passa. Gente, que coisa mais linda. Olha, o cheiro que subiu aqui enquanto estava assando esse pão é indescritível. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Que qualquer um deles aqui está uma bonita. Mas esse aqui, amor, ó. Esse aqui ele deu uma olhadinha diferente para mim, olha. Porque ele falou como a mim. Então vamos experimentar esse aqui agora, amor. E vamos abrir aqui assim, olha. Vamos abrir dessa maneira aqui. Que assim vai dar para a gente ver. É só uma feitinha, tá, amor? Ó. 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 Opa. Ó. Olha. Olha. Olha só. Olha, amor. Ó. Olha os alvéolos, né? Aqui, ó. Do nosso pãozinho. Olha, gente. Que macio. Ai, amor. Puxa vida. Olha. Que benção, ó. Ai. Ai, que cheiro gostoso. Então vamos ver? Vamos lá. Hum. 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 Olha. Hum. A minha mão já falou que está todo encheio de trigo. Gente, que delícia. A pão. Olha. Se você não quiser pôr dentro do trigo, é só você dá aquela batidinha aqui, ó. E aí a gente come tudo. Se você não quiser colocar também por cima, não tem problema. Cuenta aí. Porque também, olha, isso aí só a gente vai embelezar o pão, tá bom? Então a gente gostaria imensamente de agradecer. A qual é a fazer? A gente garante, viu? Eu quero agradecer a todos aí que estão acompanhando nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve aí no nosso canal, põe o joinha pra gente também. Acompanhe as nossas redes sociais. Aciona a campainha pra gente colocar um vídeo novo e vocês estarem recebendo. É. Primeira mão, né? Lógico. Toda segunda vez a gente tem live agora pra eles poderem aí conversar, escondercer algumas dúvidas que vocês tiverem. E aí a gente bateu o papo gostoso lá, tá certo? A gente passa a postura também, se você se interessar, é uma forma de a gente ajudar vocês e ajudar a gente. Gente, agora muito obrigado. Continuem passando adiante e até a próxima.